Tá acabando, gente, tá acabando Da Colos, gente, essa sacola maravilhosa Colos arrasou nos lançamentos, gente Eles arrasaram Eles fizeram um sistema novo esse ano aí Que deu briga, deu um pouquinho assim Porque você tinha que se credenciar antes Mas quem se credenciou conseguiu entrar A gente recebeu a coleção inteira dos lançamentos deles Então eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês Mas depois eu vou postar lá no Instagram Uma foto bem bonitinha pra vocês verem Quais são os lançamentos da Colos Então vamos lá Eles lançaram esse magia de unicórnio Que é tipo um serum, gente, pro rosto É muito lindo, só vou abrir rapidinho Pra vocês darem uma olhada, ó Ele é todo de glitter, ó E é conta gota, assim A coisa mais linda, gente, olha que lindo É um serum de unicórnio pro rosto, gente Vai que nem a gente fica bonito Que é unicórnio, né? Vai saber Veio também essa água micelar As marcas estão apostando bastante água micelar Acho que deu certo algumas aí Aí agora eles estão apostando Bem grande, gente 200ml Veio esse quarteto de sombra Que eu achei lindo Essas cores lindas, maravilhosas Super brilho, assim Super pigmentado, gente Fiquei impressionada Veio esse batom marrom Deixa eu ver Tá fechado Nesse tom aqui mesmo, ó Que tem aqui em cima É bom assim, né? Pra você poder olhar na penteadeira E usar Eles também lançaram Esse esfoliante labial Então foram em três fragrâncias O meu veio nessa fragrância aqui De aroma de laranja É bem gostosinho, sabe? Ele é bem açucaradinho Bem gostoso Veio também esse iluminador Assim, líquido, né? Ó Tipo um esmaltezinho, sabe? Tipo aquele famosinho Bem caro Que eu não quero falar o nome agora Vocês entenderam, né? Veio também Essa duplinha de sombras, né, gente? Que é o... É o básico Que você tem que ter, né? Então acho que eu vou até Pôr essa aqui na necessaire Que eu achei bem legal Veio essa manteiga de cacau Enrolou Achei ela bem prática Bem confortável Veio esse lápis de sobrancelha Que ele já vem assim, sabe? Bem um formatinho Bem de sobrancelha mesmo Bem legal Que aí você vai usando E ele não vai perdendo o formato E do lado de cá Veio o pincelzinho De pentear a sobrancelha Aqueles tradicionais E por último Veio essa sombra asa De borboleta E essa sombra Shine Mix Que são nesses tons De dourado Gente, é muito linda Essa Shine Foi o primeiro instante Que eu entrei na feira E eu não resisti Eu já usei E deu aquele glow Assim no meu olho Sabe? Eu amei de paixão Não resisti E quando eu vi Que tinha no meu presquite Eu fiquei doida Não acredito Obrigada, gente Obrigada, Colos Vocês arrasaram Mesmo Então eu vou tirar uma fotinha E vou postar lá no Instagram Pra vocês, tá bom? Gente, pra finalizar De verdade Esse vídeo Porque ele deve estar enorme Ele deve estar uma vida Com todos os meus vídeos aí longos Não sei se vai ter vídeo longo Eu faço vídeo longo Eu fui na Ekezaki Mais uma vez A Ekezaki me convidou Esse ano Pra um evento deles lá Então Era no caminhão No Full Truck Acho que era o nome Gente, que legal aquilo A gente entrou assim Deu aquela emoção Sabe? Tudo apagado Daqui a pouco acendeu tudo Muito, muito legal Muito gostoso Mais uma vez Obrigada Ekezaki Por lembrar de mim Lembrar do meu trabalho Me dar essa oportunidade De estar aí com vocês Então nós recebemos Essa marca aqui Sou dessas Lacrei beleza Que foi esse produtinho Que foi esse produtinho aqui Achei linda Essa cola Né gente Sou dessas Bem assim né É bem o nome da marca Sou dessas Sou dessas Carioca Óleo de coco Cabelo e corpo Então eu quero testar E contar pra vocês Óleo de coco É tudo Né gente Principalmente O cabelinho da Karina Que é bem ressecadinho Então vale super a pena Bom Lá de Ekezaki Também nós recebemos Essa sacolinha aqui Ó Da Pantene Aí veio Com Heather Heather Schultz Nunca sei falar direito Dessa marca gente Esse shampoo Anticoceira Para coros cabeludos Com coceira Associada a caspa Eu achei legal Porque as vezes A gente quer lavar o cabelo No meio da semana Que é um shampoo Mais assim Pra lavar mesmo Então eu achei legal E ele é bem grosso E o cheiro Sabe o cheiro De coisa Que vai lavar mesmo Gostei Eu vou testar E conto pra vocês Aí recebemos também Essa lindeza Aqui gente Que coisa mais linda Essa necessaire Da Condor Olha que coisa linda 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 Que veio Esse lencinho Demaquilante Da Barbie Que né gente Tá uma briga já Porque né Vocês sabem né A minha concorrente É lencinho Umedecido Demaquilante Da Barbie E veio também Essa escovinha aqui Que agora me fugiu O nome Mas é aquela escova Gente Que não quebra O cabelo Sabe Eu sempre quis Uma escova dessa Mas não tinha coragem De dar tão caro nela E aí a menininha Da Condor Passou lá E deu pra nós Eu fiquei feliz da vida Sabe Olha aquela assim A gente passa Nos cabelinhos E o cabelinho Fica até mais liso Gente Amei Obrigada Condor Amei Não sei se eu Não sei se eu Amei mais Escova Se eu Amei A bolsinha Se eu Amei tudo Eu amei tudo Na verdade Muito lindo Aí veio também Da Eco Vem esse produtinho Novo deles Que é a plástica Dos fios Com óleo de argã Então veio esse produtinho Bem grande Dá pra usar bastante Da Risqué Recebi uma necessaire Essa necessaire linda Gente Com a minha cor Favorita da vida Amarelão Eu tinha recebido Uma dessa No outro evento Já deixou ela lá No carro Assim bem preparada Sabe Porque ela é bem espaçosa E aí dentro dela Vem esse esmalte Dessa corzinha coral Aí da Aspa Veio esse Veio essa necessairezinha Aqui transparente E aí dentro Veio Deixa eu ver qual produto Shampoo sem água Shampoo seco Gente Adoro Esse shampoo seco Salvam a gente Principalmente dias de vídeo Sabe Dias que a gente já fez faxina Depois certo Pra gravar vídeo Isso aqui salva O ser humano E também veio aqui Essa sacolinha Da Bio Stratos Com uma revista E algumas amostrinhas Eu fico grata Pela amostrinha Mas é tão difícil A gente usar amostrinha E ter uma Uma noção De como é o produto Então infelizmente Da Bio Stratos Eu vou poder só testar E uma vezinha E ver se Se é legal E aí é só isso Que veio da Ikezaki E aí recebi Ah, esqueci de falar Pra vocês Recebi Essa Da Makeup Free É um removedor De maquiagem Gente, muito legal Muito, muito Eu vou até rasgar aqui Porque eu quero usar Isso pra ontem É uma toalhinha Demaquilante Gente, ela tem uma textura Tão diferente Muito legal Muito legal mesmo Nossa É só molhar E passar no rosto Não precisa de produto Não precisa de nada E ela tem uma textura Totalmente diferente Do que a gente vê Das outras aí do mercado Não é toalha Igual toalha de rosto Não É bem diferente A textura E recebi também É um lencinho Gente Que você limpa O pincel a seco É assim A menina fez Lá com sombra preta Então ela passou Na sombra preta Passou Depois limpou Direitinho Passou na sombra branca Gente, ficou um arraso Ficou limpinho O pincel Então pra horas De emergência Então a marca É Makeup Free A menina Que tava apresentando Pra gente Era uma blogueira Deixa eu lembrar O canal dela Ah, esqueci gente Eu vou lembrar E vou colocar aqui Pra vocês Mas é um canal Super legal Ah, chama Ah, dá um tempo É muito legal O canal dela Porque ela é muito verdadeira Muito espontânea E ela tava lá E eu reconheci ela E eu falei Ah, você tá aqui E aí ela tava Apresentando pra gente E eu amei Amei, amei Esses produtinhos Bem pequenininhos Mas muito úteis E pra finalizar Gente, como não sou de ferro Eu fiz umas comprinhas Lá, bem pouquinho mesmo Porque, né gente Já receber tanto produto Ainda comprar mais Teria que levar uma surra Segundo meu marido Então eu comprei Dois pigmentinhos De glitter da Dylos Que estavam 5 reais Cada um E lógico, né gente Que eu não ia resistir Então eu peguei Um dourado E um rose gold Paguei 5 reais Em cada um Geralmente O dobro Dependendo do lugar Ou triplo do preço Então eu não poderia Perder a oportunidade Comprei também, gente Esse Smolt Smolt Balmy Que é da Biosilk A minha amiga Que tava comigo A Lidy Ela é especializada Em cabelo Então ela me indicou Porque é muito bom Passar no dia de fazer escova E eu achei legal E eu testei E eu paguei Eu testei não Vou testar E eu paguei 16 reais Se eu não me engano Lidy Um beijo, amor Se você disse que é bom Eu acredito Porque o seu canal é Mário Eu vou deixar o link do canal dela Aqui embaixo Pra vocês penserem Então bem Da Mahave Gente, nós fomos lá Conhecer os produtos E a Mahave Não deu nada pra nós Porque eles queriam ela vender Então eles queriam vender E aí eu sou dessa Se eu gostei Eu compro E não tem problema Eu falo de vocês E a Mahave Porque vocês não deram nada Mas nós vamos testar E vou falar aí E eu comprei Gente Esse É tipo um Perimento iluminador Uma sombra, né? Mas essa aqui Eu não abri nada Ai, ai, ai Tô com medo Tô com medo Pera aí Deve pegar só um pouquinho aqui Porque ela tá caindo Tudo vai virar Uma bagaceira Aqui no meu tapete Olha que coisa linda, gente Não sei se vocês vão conseguir Ver aí no vídeo Que eu também passei Uma miserinha, né? Que tá caindo tudo aqui, ó Mas depois se vocês não verem Eu vou fazer umas makes com ele E vocês vão ver Que é a coisa mais linda Do mundo, gente Brilha Isso aqui brilha Mais do que Nova de cem reais Amei Amei E eu paguei Doze reais Caro, né? Falei pra mulher Sacar isso aí, hein? Falei, não Falei, não, tá bom Falei, não Não, mas a idosa, gente Eu não resisti Porque vocês sabem Que a mais vaidosa É uma loja online E a gente tem que pagar frete E o correio resolveu Que não quer entregar mais Aqui na minha região Então, senhor, o correio Pelo amor de Deus Volte a entregar Porque eu tive que comprar lá, né? Então, aí eu comprei também Pouquíssimas coisas Aí eu comprei Esse pigmento clarinho Que é tipo um futacorzinho Não tá dando pra vocês verem muito aí Mas vocês vão ver muito em maquiagem E comprei esse aqui, gente Que é o número dezenove Esse aqui É o número dois, três, três E esse aqui é o número dezenove Que é um tom mais rosadinho Que no fim das contas Eu já tinha comprado aquele outro Mas eu comprei esse Agora eu vou ficar com dois rosados Porque, né? Enfim, né? A pessoa gosta de rosa E aí ficou esse aqui Cada um desses foi R$14,90 E pra fechar com chave de ouro, gente Esse batom lindo Lindo, lindo, lindo Da coleção da Fashion Mimi Que ela estava lá, né, gente? Que pessoa mais linda e simpática É ela, gente Um beijo, minha querida Muito obrigada E eu comprei Esse batom Que ela tem na coleção A coleção dela na Mais Vaidosa Essa cor é a cor no carão Gostaram, né, gente? No carão Então eu comprei Ele também foi R$14,90 E eu amei Fiz questão de usar aqui no vídeo Falei pra caraca E o batom ainda está aqui Então vocês verem Que o batom é bom Bom, gente, foi isso Eu vou encerrar esse vídeo Porque eu não aguento mais Tem tanta coisa aqui Que eu não sei onde eu vou enfiar Né? Porque daqui a dias Eu vou ter que sair de casa Para as coisas caberem aqui dentro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se estão acostumados aí Com vídeos de faxina Vídeos de organização De decoração Mas aqui também É um canal que fala de beleza E eu acho que a minha obrigação É trazer o que está sendo lançado É trazer tudo aí pra vocês Pra que vocês As minhas lindas As minhas poderosas Possam conhecer também Porque afinal de contas As vaidades não têm idade Não é mesmo? Se inscreva aqui no canal Sigam lá nas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo E vai ficar rolando aí Durante o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E ó Não esquece do meu like Do amor, tá bom? Isso me ajuda muito Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma